Fala galera, aqui é o Veni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade. Hoje a gente vai conferir vazamentos da nova atualização, tem muita coisa vazada aqui, as novas temáticas, tem sobre também a próxima temporada do CS, tem bastante coisa aqui, mas lembrando, deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo. Vou começar mostrando uma coisa que eu acho que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês, foram as armas evolutivas, tem aí alguns níveis delas pra vocês. A do lado esquerdo que é da M1887 vai ser do aniversário, falei pra vocês que as duas poderiam ser do aniversário, mas não galera, eu acredito que não. A outra é da N94 de matemática e parece ser bem interessante também, ela tem uma cor parecida com a M1887, por isso que eu até confundi, mas depois eu tento mostrar pra vocês os itens da N94. Mas continuando, temos muitas temáticas aí no jogo, né, vou começar mostrando aí pra vocês as mochilas novas aí da nova atualização, então tem várias novas galera, eu acho que essa atualização tem muito item novo, hein, porque nunca vi galera, tanto item aí numa atualização tem muita emote, tem muita skin, então acho que a Garena resolveu fazer uma atualização bem grande mesmo, mas alguns dos itens é claro, nem sempre vem na atualização, né, algumas coisas ficam escondidas, mas mesmo assim, mesmo assim tem muito item, tem até itens da LBFF, a Garena sempre tá fazendo alguma coisa diferente pra LBFF, dessa vez vai ser uma mochila. Tem skin de passe, né, aquela ali do tubarão é do passe, enfim, aquelas ali provavelmente é do passe de ninjas, mas vamos continuar, temos as paredes de gel também, então acho que essas daí são todas as paredes de gel da atualização, algumas até me chamaram a atenção, uma delas é a do top criminal, é claro, aí ó, como vocês podem ver tem a do top criminal vermelho, e também tem uma aí embaixo que é de corvo galera, tem uma temática aí de corvo nessa atualização, vai ser, eu acho que vai ser top aí essa temática, e já tem parede de gel, eu acho que tem uma temática inteira também dessa daí de corvo, aquelas no lado esquerdo em cima provavelmente é do aniversário, mas eu não tenho certeza ainda, mas provavelmente vai ser sim. Ah, e lembrando que no momento é só assim que dá pra ver os itens, tá, depois vou mostrar todos esses itens novamente pra vocês, só que, né, claro, numa qualidade melhor, e dentro do jogo, que é assim que, né, a gente gosta de ver, mas mesmo assim, vou mostrar as prévias pra vocês. Aí tem os emotes, olha aí os emotes aí também galera, é, alguns deles vão ser do aniversário, alguns deles vão ser do Justin Bieber, né, tem vários que é pra essas temáticas assim, e claro, tem com certeza outros emotes que são de outras coisas, tipo aquele ali, é do, acho que é da oficina de criação, enfim, mas claro, ainda não dá pra ver nenhum desses emotes, só assim também. Continuando, temos as skins do novo patch, né, já pra vocês verem também, uma de fogo, acho, e uma de gelo aí pra ele, e os personagens novos já tem algumas falas pra vocês verem, tem até a personagem Elsa, o Sver, né, mas esses daí, esquece galera, esses daí nunca chega, só prestem atenção no Justin Bieber e também na Iris. Mas continuando, vamos ver umas skins de arma aí, é, tem até o punho galera, só pra vocês verem aí o punho, provavelmente ele vai ser de aniversário, ou do Justin Bieber, né, alguma coisa, uma coisa ou outra aí, tem algumas skins pra vocês verem, tem até a granadinha ali do top criminal também, skin pra nova arma também tem, que é a Bisão, eu acho que não vai ser nenhuma com efeito nem nada, mas tem uma skin aí pra ela, é, tem essa machete que eu achei bem top também, tem algumas skins aí, mas não são muitas da atualização, acredito que tenha mais, com certeza. É, os conjuntos galera, vamos olhar esses conjuntos aí, que tem muito conjunto aí dentro dessa atualização, são, é, é bastante mesmo, hein, eu acho que tem, essa é uma das atualizações que tem mais skins, como eu disse pra vocês, né, então acho que são todos os conjuntos aí, juntos, é, olha essas skins lá em cima que eu prestei atenção, provavelmente essas daí vão ser a do passe, de, dos ninjas, né, olha que legal, eu achei bem interessante, aí tá tudo misturado, tá, depois eu vou mostrar das temáticas certas, separado pra vocês, mas só pra vocês verem aí, é, quantos conjuntos tem nessa atualização, e aí separadamente dá pra ver melhor, vamos começar na temática de aniversário, então olha aí, as coisas da temática de aniversário são muitas, né, skins de veículo, música também, tem skins de arma, é, o punho, né, realmente ali o punho é do aniversário, as skins de gelo, então tem bastante coisa aí nesse evento de aniversário, vou tá mostrando tudo pra vocês em breve, né, acho que vou até mostrar no começo da atualização, mesmo que vai chegar só em agosto, né, as novidades do aniversário, tem as a delta, tem muita coisa aí nessa temática, e as skins principais, é claro, do aniversário também, então são essas quatro, é, todas aí, eu achei elas bem parecidas umas com as outras, né, mas vamos ver como que vai ser dentro do jogo, serão quatro skins, então uma delas aí com certeza vai ser a gratuita, ou duas, quem sabe, galera, não sei, mas vamos ver o que a Garena vai fazer pra gente nesse aniversário de cinco anos, e é claro, tem a temática do Justin Bieber também, galera, tem muitos itens na temática dele, tem os emotes, tem coisas temáticos à música, né, que eu acho muito legal, os banners dele, tem um gelo temático a ele também, que é aquele gelo que muda de cor, se eu não me engano também, tem os emotes, tá muito legal também a temática do Justin Bieber, e aí, como eu disse, pode ser que chegue junto no aniversário, ou tenha um evento à parte depois, né, mas vai ficar muito top aí, se tiver um evento depois também do Justin Bieber, as incubadoras, galera, serão incubadoras, é claro, de arma e de personagem, e elas eu acho que vão estar na mesma temática, porque as cores são as mesmas, então, são essas aí as de personagem, tem uma verde, uma branca, uma cinza e uma vermelha, né, com alguns, claro, cada uma com alguns detalhes aí, mas, é, parece que tá legal essa incubadora, e claro, vai ser unissex, como várias incubadoras que a Garena acaba trazendo aqui, e também temos a incubadora da AWM, que eu não achei, tipo, não gostei muito por causa das cores, galera, essas cores aí, elas lembram muito outras incubadoras que já teve com essas mesmas cores, sabe, então fica meio que parecido, ou praticamente igual, só muda que é outra arma, entendeu, mas, tipo, o estilo acaba sendo o mesmo, então eu queria que a Garena fizesse, tipo, um estilo diferente aí pras incubadoras, mas não, fez esse daí também, e é claro, vamos ver sobre o CS ranqueado, então, a arma, eu acho que eu já tinha até mostrado pra vocês, que é a AC80 dourada, a Garena mesmo já até confirmou lá no videozinho deles, então isso daí eu já tinha até mostrado pra vocês, e agora a gente vai ver os banners, galera, olha aí os banners como que estão, tem da Elite, do Mestre, e os banners do CS sempre são os melhores, né, galera, sempre tem que ser os melhores, porque eles fazem aí com aquele símbolo do Mestre, né, então fica muito legal, então é o mesmo símbolo aí pra todos os banners, é claro, então aí o prata, ouro, platina, diamante, mestre e da Elite, vou até mostrar também pra vocês da temporada 30 do Battle Royale, eu acho que a gente tá, vai chegar na 29, né, então a 30 ainda vai demorar um pouco, mas pra vocês verem, né, o Battle Royale, eles não fazem uma coisa muito legal, olha o banner como que é, achei bem simples, bem uma coisa, fazem qualquer coisa assim no banner e coloca, então é por isso que eu sempre prefiro aí do CS, mas eu acho que foram essas as novidades, no caso, quis mostrar aí pra vocês as temáticas, as coisas novas da atualização, comenta o que você mais achou interessante, eu sei que não dá pra ver ainda, mas dá pra ter mais ou menos uma ideia do que você achou, aí olhando mais ou menos aí as skins, mas espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa aí seu like, se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, e agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo.